Bom, hoje aqui no Camarote SBT, dentro da festa do Paulo Emílio, 23ª edição do Rio Preto Road & Country Bulls, representando uma empresa de comissão em frutal que hoje espalhou por todo o nosso Brasil. Eu já provei, você já provou, eu continuo provando que é o quê? Maravilhoso Chiquinho Sorvetes, literalmente a marca mais famosa do nosso Brasil. É bom para vocês estarem marcando presença, porque o Chiquinho Sorvetes é de criança até o mais idoso que toma sorvete e se delicia com os sabores de sorvete do Chiquinho. Com certeza, Chiquinho Sorvetes é uma marca totalmente família, muito abrangente, sempre tem o público desde criança até o idoso, tem quem não gosta de sorvete. É mais do que necessário estar marcando presença aqui nesse rodeio, já que é um rodeio de referência nacional, como é a empresa de vocês a Tudo d'Água? É uma grande satisfação a gente estar aqui patrocinando esse evento junto, porque é bem envolvente, o rodeio é bem forte aqui na nossa região. A gente já tem um histórico de patrocinar esporte, de patrocinar grandes eventos, então o rodeio veio com uma boa escolha. Todo mundo do Rio Preto conhece o Brasil inteiro, há hoje propaganda, o grande empresário, o grande comunicador nato, que é o Júnior, que só me faz de filmes por todo o Brasil, filmes maravilhosos, vocês nem sonham que é dessa empresa que nasce, e até empresário de dupla sertaneja só me está virando também. Então por isso que ele está aqui marcando presença no Rio Preto Road, o Country Blues 23ª edição, parabenizar não só você, a sua equipe, a sua agência, os meninos também que estão cantando demais, mas é claro, você tem o rodeio do Paul Emílio, você tinha que estar marcando presença, né? Pois é, Vaquinha, muito bom estar aqui, esse rodeio está excelente. E estamos na área aqui, com propaganda e agora com uma dupla também. Quando você vê a Mira toda linda, maquiada, está aqui um dos grandes responsáveis, não só dela, das grandes estrelas, grandes clientes, mulheres, enfim, o Alex Santana, um dos grandes maquiadores, literalmente o maquiador hoje tornou um verdadeiro artista, não só de apresentadores como a Mira Perizzola, mas outras grandes clientes, mães e filhos que você deve ter no seu, no seu, o Conrado, na sua agenda. Com certeza, na verdade, tipo assim, eu procuro sempre personalizar cada trabalho, né? Então, cada cliente, ela é sim uma estrela, ela quer se sentir ser essa estrela. Então, em terem contato com isso, como eu faço muito casamentos, a festa, as pessoas procuram sempre esse grande dia que a gente acaba representando na TV e aí a gente tem que levar para a cliente final, isso para que ela leve para os grandes sonhos da vida dela.